Bom, senhores, então vamos resolver o primeiro exercício de OCD, Organização de Computadores Digitais, da primeira aula. Vamos resolver a primeira listinha. Então é o seguinte, questão 0, 0, porque aqui a gente começa a contar do 0, 0. Seja um braço robô que se move para cima, se recebe o input 0, 0, 0, 1, que é esse aqui. Então se ele receber 0, 0, 1, ele... não, cadê? Se ele receber 0, 0, 1, ele vai para cima. Para a direita, se receber 0, 1, 0, 0. Para a esquerda, se receber 1, 0, 0, 0, 0. Para baixo, se receber 0, 0, 1, 0. Para economizar espaço, você criou um código de 2 bits para armazenar esses movimentos programados do robô. Ou seja, antes, a máquina recebe um código de 4 bits, ele precisa de 4 casinhas para decodificar cada um dos comandos. Só que você quer economizar espaço, portanto, ganhar dinheiro. E fez um código de 2 bits para fazer a mesma coisa. Só que então agora você precisa projetar um circuito decodificador, que seja do tipo 2, 4. Ou seja, recebe códigos de 2 bits e cospe códigos de 4. E um circuito interface entre ele e o robô. É só alguma coisinha que faria a mágica de pegar esse seu decodificador e mandar para dentro do robô. E aí, então, conectados com o robô, mas usando somente, aí é o truque do exercício, usando somente componentes do tipo NAND. Nenhum outro mais. Ou seja, na sua oficina está faltando todos os outros e só tem esse. Então, seja lá o que você fizer, como você criar o seu decodificador, vai ter que ser só usando o componente NAND, que é esse clássico aqui. Note que um operador unário pode ser obtido deste binário fazendo A igual a B. O que em termos de circuito é fácil de fazer. Então, imagina. O NAND é uma pecinha que entra duas coisas, entre dois fiozinhos, entra a corrente daqui e daqui, certo? Entre um A e um B e sai um C. Portanto, é um operador binário. Mas o NOT é o operador unário. O NOT é o que inverte, lembra? Se entra um, sai zero. Se entra zero, sai um. Mas é fácil fazer um unário a partir de um binário. Basta você grudar esses dois. Vem um sinal por aqui. Ele divide em dois. O fiozinho duplica. E entra um em cada um. Então, vai entrar o mesmo A dos dois lados e sair um C. Tudo bem? Isso é fácil de fazer quando você tem um binário. fazer um unário. Basta simplesmente dividir. Bom, usando o output desse seu circuito... Então, tá. Aí você fez tudo isso aqui. Desenhou o decodificador 2.4. Agora, usando o output dele, vamos fazer o robozinho andar quando ele recebe essa mensagem aqui. Tá bom? Beleza? Deu para entender o que tem que fazer? Então, vamos lá. Primeira coisa. Se eu pegar... Qual que é a mensagem que eu estou recebendo? 0001. Vamos voltar aqui. A mensagem é... 0001. 0001. 0001. 0001. Espera aí. 1 de 4 em 4 para a gente ficar mais fácil. 001. 1, 000. 1, 000. E assim sucessivamente. Até chegar no... 01. Beleza. Se eu fiz um codificador de 2 para 4, 2 para 4, um codificador 2 para 4, então, o que eu vou receber se é uma mensagem de 2 e não de 4, porque senão eu não teria feito nada disso. Então, não é preciso chegar assim e dividir essa mensagem em 4 pedaços, até chegar no último aqui, e dizer que isso é um pedaço, ou seja, isso é um comando para fazer uma coisa, esse é um comando para fazer outra coisa, não, não é isso que é para fazer. Se eu tivesse, se eu fizesse isso, eu estou ignorando justamente a parte mais importante que é fazer um código de 2 bits. Então, quando eu disse que eu consegui fazer um código de 2 bits, eu estou dizendo que cada pedaço do meu código, cada instrução, esse comando inteiro foi dado e cada subpedacinho é de tamanho 2. Então, tem um aqui, 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 e assim vai ainda até chegar no último. Esse pedaço de tamanho 2, ele é codificado num outro, ele é decodificado num outro de tamanho 4, esse tamanho 2 bits, ele é decodificado num outro de tamanho 4 bits, é isso que você fez. Então, por exemplo, o 00, 00, 01, 01, 01, são as quatro, são todas as combinações possíveis só com 2 bits, certo? Só com 2 bits. O que é isso no mundo dos 4 bits? O código é seu, você faz como você quiser, certo? Eu vou seguir a intuição aqui. Então, talvez você aí de casa tenha feito diferente, que você chamou 00 de uma coisa, 01 de outra, e eu chamei diferente. O que importa é que você tenha um mapeamento, um código, uma codificação entre algo de 2 bits e algo de 4. Quem que vai ser quem, isso não interessa para o exercício em si. Mas é claro que se você mudar isso, os movimentos do robô serão diferentes. Ou seja, talvez no final, o meu robô faça os movimentos do bracinho diferente do seu, porque a gente não combinou quem que ia ser quem. Mas o que importa não é isso, o que importa é fazer o seguinte. Eu vou começar na ordem aqui, tá? Vou colocar o 0, 0, 0, 0, 0, 1 como o primeiro. Então, isso vai ser o 0, 0, 0, 0, 1. Vou colocar esse segundo aqui. Aliás, esse aqui é o que mexe para cima. Já vou botar a setinha para cima aqui para eu lembrar depois. Aí o próximo é 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0. Vou chamar, vou codificar esse com esse. Tudo bem? É o que faz ir para a direita. Aí a esquerda é 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. Então, para a esquerda. E, finalmente, para baixo é 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0 para baixo. Então, agora eu tenho um mapeamento. Por exemplo, o 0, 0 é esse. Seria, então, equivalente a 0, 0, 0, 1. Seria equivalente a dizer bracinho para cima. A próxima parte da instrução fala o quê? 0, 1, 0, 1 é esse. Então, é 1, 0, 0, 0. Que seria equivalente a dizer bracinho para a direita. E, assim, sucessivamente, eu estou chegando ao fim. Deu para entender? O importante aqui, e muita gente confunde isso, é que se eu criei um código 2, 4, se eu estou falando que eu preciso de um codificador 2, 4, é porque a mensagem que entrou, essa daqui, não é do tamanho 4 bits. Se fosse o tamanho 4 bits, não precisava fazer mais nada. Era só dar isso aqui para o robô, ele ia de 4 em 4, fazia o que tinha que fazer e pronto. Aí, onde é que entra o decodificador nessa história? Entendeu? O decodificador é justamente para você transformar um negócio. Se eu quisesse fazer a mesma mensagem, só que com 4 bits, ela ia ficar muito maior. Porque aqui, eu estou explicando o que o robô tem que fazer com 2, e se eu não fizer a codificação, se eu não zipar, entre aspas, eu teria que usar 4. Então, é o dobro. Eu precisaria de um... Para mandar o mesmo tipo de comando para o robô, para falar a mesma coisa para o robô, eu teria que... Eu precisaria de um vetor dobro, se eu não usar esse código que eu inventei. Faz sentido o que eu estou falando? E é para isso que serve o circuito decodificador. Para eu entrar com esse, que está zipado, entre aspas, ele deszipar, entre aspas, não é zip, tá? Não é só entre aspas. Ele deszipa e aí sim o robô sabe o que fazer. É lógico, você pode vender seu robô e comprar outro que sabe ler direto com esse código, se você achar que é mais fácil. Não, né? Não é lógico que não é mais fácil. Entendeu? Eu vou dizer por que você precisa desse negócio. Se o seu robô funciona assim, você se vira e faz um circuitinho simples que simplesmente faz a decodificação e pronto. Faz sentido? Então tá, essa foi a primeira parte. Então a gente já entendeu que na verdade eu preciso dar um jeito de transformar isso nisso. Como que eu vou fazer isso? Um circuito decodificador. Vamos procurar no nosso... Olha o grande oráculo. O que é um decodificador? Olha que beleza. O oráculo sabe tudo. Vamos ver se tem um circuito decodificador aqui. Que beleza. Já temos... Olha, um decodificador 2.4. Não é exatamente o que a gente precisava. Puxa, que coincidência. Vamos chegar mais perto. Muito pequeno. Ops, tá muito grande. Olha, já tem até a tabela verdade dele aqui do lado. Então é esse que eu preciso, né? Eu vou ver se eu consigo fazer o seguinte. Copy. Copiar a imagem. Colar aqui embaixo. Ah, que beleza. Ops. Muito bem. Então, esse é o meu circuitinho. Mas aí tem um outro probleminha. Porque eu tinha dito... Na verdade eu vou pegar só... Vou pegar só ele aqui. Eu tinha dito que na minha oficina não tem mais... Não tem... Não tem qualquer pecinha que eu quero, né? Então essa é uma outra dificuldade da... Vamos voltar no enunciado. Eu tinha dito que na minha oficina só tem o Nandi. Não tem qualquer coisa. E essa figura aqui, que eu busquei do oráculo, que está em tudo quanto é livro, do decodificador, ela usa... Ela usa elementinhos de circuito do tipo notch e usa elementinhos de circuito do tipo end. E eu não tenho isso na minha geladeira lá. Não tenho lá na oficina. Então eu... Como é que faz agora? Vou ter que usar outros ingredientes. Não tem creme de leite, vai leite mesmo, né? Se não tem pimenta, vai shoyu, sei lá. Não, isso não substitui. Mas enfim. E agora? Só tem o Nandi. Eu vou ter que dar um jeito de converter o notch no Nandi. Aliás, vamos ver qual que é o desenho do Nandi, porque eu não sei de cabeça. Então, peraí. Eu preciso... Obrigado, Wikipedia. Você já fez a sua parte. Já viu o que é um decodificador. Foi mais fácil do que eu estava pensando. Será que vai funcionar para o Nandi também? Nandi. Ah, que beleza. Funcionou. Igualzinho. Nandi gate. É exatamente o que eu preciso. É uma porta lógica do tipo Nandi, que faz tudo isso aqui. Qual que é o símbolo dela? Olha que bonitinho um Nandi de verdade. Na verdade, tem quatro Nandi aqui. O que é isso? É um chipzinho que tem quatro Nandi dentro dele. Sei lá o que ele faz. Depois a gente vê isso. Eu quero esse símbolo. Muito bem. Então, eu quero converter isso nisso. Ah, aliás, já estava aqui em cima, né? Já estava aqui. Foi mal. Achei que eu estava pegando vocês, mas na verdade já está aqui. Esqueci. Bom, então eu preciso converter esse nesse. Além disso, eu preciso... Quer dizer, converter não. Eu preciso, com isso, fazer o mesmo que esse faz. Então, eu preciso fazer uma gambiarra em cima de Nandi, fazer uma combinação de Nandi para emular o que o Not faz. Porque eu não tenho essa pecinha Nandi na minha oficina. Eu só tenho essa. Mas fazendo alguma gambiarra em cima dessa, será que eu não reproduzo o que essa aqui faz? Faz sentido o que você está falando? Mesma coisa para o End, né? Eu tenho uma portinha. O que está escrito aqui não tem nada a ver. Converter. E entre aspas, converter. Converter isto nisto. Não. É isso. Isto nisto também. Tem uma bolinha aqui. Eu tenho um End aqui. Eu preciso conseguir fazer o que o End faz com o Nandi. Vamos ver a tabela verdade de cada um desses aqui, para a gente ver como é que a gente vai gambiarrar esse negócio. Qual que é a tabela verdade do Not? Not é o operador unário. Então, entra uma coisa só e sai uma coisa só. Vamos pôr aqui que é o Input e o Output. Se entrar zero, o que o Not faz? Inverte, sai um. Se entrar um, o que o Not faz? Inverte, sai zero. Mas e o do Nandi? Qual que é a tabelinha verdade dele? Input. Output. O Nandi, ele é um operador binário, certo? Ele recebe duas coisas. E como é que é? Se ele recebe zero, zero, o que que acontece? Se ele recebe zero, zero, se fosse um End, ele, zero, zero, retornaria o que? Zero. Mas como é Nandi, é o End que depois nega. Então, se ele recebe zero, zero, o End faria zero. Mas como a gente nega no final, fica um. Lembra disso? Tá caindo a ficha? Próximo. Se eu receber zero e um, se eu receber zero e um dos dois Inputs, aqui se chegar a zero, aqui se chegar a um. O que o End faria? O End faria zero. Mas como a gente tá negando, ele devolve um, certo? E se ele recebesse um e zero, o que que o End faria? O End devolveria zero. Porque o End só sai um, se os dois que entrarem forem um. Mas como a gente tá negando, em vez de zero, sai um. E finalmente, se a entrada for um, um, o que que o End faria? Se o End recebesse um, um, ele responderia um. Mas como a gente tá negando, dá zero. Tá vendo? Exatamente a tabela verdade, a logic table do NAND. Beleza. E isso não é igual a isso. Como é que nós vamos fazer pra gambiarrar isso e pra usar um no outro? Se a gente chegar e fizer o seguinte. Suponha que vem aqui um sinalzinho, um Input A. E aí eu divido o sinal em dois. Puf, puf. Pega o fiozinho e divido em dois. A corrente vai continuar indo pros dois. E aí eu enfio dentro de um NAND. O que que vai acontecer? Se eu peguei um só e dividi em dois, essa opção aqui já não existe mais, né? Nem essa, certo? Porque eu tô dizendo que as duas têm que ser iguais. E agora não é mais dois Inputs. Na verdade, deixa eu... Não vou arriscar isso aqui não, porque isso aqui tá certo. Deixa eu primeiro... Copiar aqui embaixo. Então, se eu entrar uma coisa só, isso aqui não existe mais, isso aqui não existe mais. Esse aqui é um e esse aqui é zero. Isso aqui não existe mais, pronto. Isso aqui não existe mais. Mas peraí, se a gente tá fazendo no computador, por que que eu tô fazendo isso, né? Não é mais fácil, simplesmente... Ó, que bonito. Não, mas aí vai... Só aqui, ó. Aí, ó que maravilha. Pronto, pronto, pronto. Passou. Então, olha só o que eu acabei criando. Quando chega zero, sai um. Quando chega um, sai zero. Mas isso não é exatamente o que o notch faz. Senhores, olha que bonito. Você emulou o seu notch. Com uma pecinha que era muito mais cara e sofisticada, você... Não, esse negócio de mais cara e sofisticada, eu tô brincando. Não necessariamente só porque o notch é uma coisinha simples, que recebe um e sai um, ele vai ser mais barato do que... Uma pecinha vai ser mais barata do que o outro. Isso não tem nada a ver. Depende das tecnologias de fabricação do momento. Daqui 20 anos pode ser, daqui 40 não é mais, sei lá. Depende do que os chineses estão fazendo nesse momento, tá? Então, olha só, com uma pecinha dessa, eu imitei, eu emulei essa pecinha aqui. Simplesmente pegando a entrada e fazendo assim. Então, a partir de agora, eu posso fingir que eu tenho um desse. Toda vez que eu tinha um end aqui... Desculpa. Toda vez que eu tinha um notch aqui, eu vou lá, apago ele... Ixi, esse aqui vai ficar... Pera aí, deixa eu chegar mais perto. Apago ele e faço... Ops. Fazer de preto pra... Ué, cadê o preto? Faço, fazer um pouquinho mais fininho. Faço um vup. Olha que bonito. Pronto. Sacou? Mesma coisa aqui. Vem aqui, fez assim. Entrou nesse negócio aqui feio e saiu assim. Ops, ficou feliz. Saiu assim. Certo? Um dos problemas resolvidos. Maravilha. E agora? Falta outra coisa. Falta o nosso amigo end. Será que não tem como eu fazer o mesmo tipo de gambiarra? Vamos ver. Vamos ver. Vamos voltar pro azul. Então tá. Essa parte foi fácil. E agora? Agora eu tenho o end. Eu preciso... Vamos lembrar como é que é a... Lembrar como é que é a tabela verdade do end. Tem o input aqui. O output. End é um operador pinário, então ele recebe duas coisas. Se ele receber 0, 0, o que que ele cospe? 0. Se ele receber 0, 1, 0. Se ele receber 1, 0, 0. Se ele receber 1, 1, ah, finalmente 1. É o end, hein? Não é o nand. E o nand? O nand, eu não vou repetir. Vou pegar, copiar e colar daqui de cima. Copiar e colar aqui de cima. Senão esse vídeo vai ficar com 4 horas, das 8 às 12. Só porque a gente ficou repetindo várias vezes a mesma coisa. Não precisa. Bom, tá diferente a largurinha. Peraí, deixa eu voltar. Então tá, esse é o meu end. Putz, se eu conseguisse... Olha só, você percebe que... Se eu pegar... Se eu conseguisse inverter... Onde era 0, vira 1. Se eu conseguisse inverter... Essa aqui parece que é diferente, mas é a mesma coisa, tá? Se eu conseguir inverter o que sai no end, eu faço o nand. Bom, essa é a definição do nand. Certo? Então se eu pegar... Se eu tivesse um jeito de pegar um nand... E inverter o que sai... Se eu invertesse isso aqui... Se isso aqui passasse num inversor, num nand... E de 1 passasse pra 0, de 1 passasse pra 0, de 1 passasse pra 0, de 0 passasse pra 1... Eu teria exatamente o end, não é? Então eu posso pegar alguma coisa que entra no... Se eu pegar um A e um B que entram no nand... E colocar no nand... Vai sair justamente o resultado do end. Isso aqui seria equivalente a um end. Certo? Só que eu não tenho o not. Mas eu tenho um not fake. Eu tenho um simulador de not. Então se eu vier... Você entendeu porque eu fiz o outro primeiro? É... Pra ser didático. Se eu pegar aqui e fizer o seguinte... Fizer isso daqui... Depois dividir a saída em dois... E colocar num outro igualzinho... O que foi isso aqui que eu acabei de criar? Justamente o end que eu... Isso aqui é um simulador de end. É um end entre aspas. Porque eu pego o nand e faço... Porque eu tenho o nand. Na geladeira eu só tenho esse aí. Ele faz a parte dele e depois eu duplico a resposta. Passo num igualzinho. Aí ele inverte e acabou. Então essa caixinha aqui, ela faz o serviço dessa. Então eu posso simplesmente vir aqui. E esse vai ficar mais feio. Vamos copiar e colar aqui embaixo. Eu fiz um circuitinho... Um mini circuitinho equivalente ao outro. Quer dizer, a lógica dele é igual. Ele faz o mesmo serviço com pecinhas diferentes. Essa que é a moral da história desse exercício. Fazer o mesmo... Fazer o mesmo serviço com pecinhas diferentes. Fazer o mesmo serviço com pecinhas diferentes. Uma coisinha assim. Certo? Depois outra coisinha assim. Hã? Deu pra entender? Eu troquei. E aí eu vou copiar porque eu não vou tentar arriscar de desenhar de novo. Olha que beleza. Você vai ganhar um curso de Photoshop, além de tudo. Tá, mas isso que eu tô usando não é o Photoshop. É o GIMP, mas... Tudo bem. Um curso de alteração de figuras existentes. Tcharam! E essa é a nossa resposta. Quer dizer, parte da resposta. De vocês ficou igualzinho esse? Todo mundo fez? Todo mundo conseguiu? Ótimo. Esse era o mais fácil pra gente aquecer. Mas não acabou ainda, né, professor? Mas o meu circuito tá pronto. Agora sim eu posso receber... Zero, zero. Chegar o zero, zero aqui, por exemplo. Zero, zero. Ele vai responder o quê? Se isso aqui tiver certo... Você quer fazer um pra simular ou não? Hã? Sim. Então vamos fazer um pra simular. Só que eu vou fazer o zero, zero, porque o zero, zero é fácil. Vamos fazer o... Ou, sei lá, o zero, um. Mas de quanto que esse chega a zero e esse chega a um, tá bom? Vamos fazer os passos intermediários aqui. Fazer de outra cor pra ficar didático. Se esse aqui chega a zero, ele vem por aqui zero. Quando ele passar por isso aqui, vai acontecer o quê? Ele tava a zero, feliz e contente. Puf! Vai virar um. Então ele virou um, certo? E aí ele vai indo por aqui um. Aí ele... Entra um aqui. Aqui o um faz puf! Desvia. Pula, 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 pula e entra aqui um. Vum! Certo? Beleza? Vamos continuar. Tá. Aí aqui o zero tinha desviado o caminho dele. Pum! Zero pulou aqui. Aí ele entra por aqui. Aqui vai ser zero. E aí agora ele continua por aqui. Zero, zero. Beleza. Acabou o zero aqui? Acabou. Esse aqui já foi por aqui, já foi por aqui, já preenchemos todos. Agora vamos ver um. Vamos fazer de outra coisa pra ficar... Didático. Vou fazer de amarelo pra ficar verde e amarelo. Não, mas espera aí. Amarelo dá pra ver na luz? Você tá enxergando aí? Ficou ruim. Ficou ruim. Volta. Não tá didático. Verde escuro. Pronto. Então um vem por aqui. Aí um tava feliz e contente. Pum! Ele dividiu. Vai entrar um aqui e um aqui. O que que sai aqui? Zero. Maravilha. Então o que que vem por... Ele vem por aqui? Zero. E esse daqui é zero. Ele pula aqui. E entra aqui zero. Certo? Tá acompanhando? Imagina o zero andando aqui. Tá. Aqui ele já veio. Tá. Aqui já terminou a parte dele. Aqui quem tava mesmo era o um. Aí ele veio por aqui, pulou. Aí ele dividiu em dois. Aí veio um pra cá. Vum! Aí umzinho entrou aqui. Pum! Porque ele passou por baixo desse túnel. Enfim. Aí o um vem por aqui. Um continua aqui. Um entra aqui. Esse cara já tem a parte dele. Já tem a parte dele. Todo mundo já tá completo aqui. Todo mundo... Ops! Todo mundo tá completo aqui. Se entra zero e um, o que que o Nand faz? Deixa eu olhar a minha tabela verdade. Se entra zero e um, responde um. Aí respondeu um. E se entrar um nesse negócio, responde o quê? Zero. Pum! Então sai aqui, sai zero. Esse caso aqui. Entrou zero e zero no Nand. O que que ele faz? Zero e zero, responde um. Zero e zero, responde um. Puf! Aí entra um aqui, divide em dois. Então entrou um dos dois lados. O que que sai aqui desse lado? Zero. Então aqui sai zero. E esse aqui? Um e um. O que que faz um e um? Um e um, responde zero. Certo? Um e um, responde zero. Mas quando o zero entra aqui, ele inverte. Que entra zero dos dois lados, ele inverte e fica um. Então sai um. E finalmente, um e zero já fiz, que é igualzinho esse, tem que sair zero. Vamos ver se deu certo. O zero, um, se transformou magicamente em zero, zero, um, zero. Vamos ver se deu certo. O zero, um, ficou zero, um, zero, zero. Eipa. Eipa. Zero, zero, um, zero. Tem alguma coisa errada aqui. Ih, o zero, um virou esse, na verdade. Bom, tudo bem. Faz de conta que esse é esse, então. Você colocou na ordem que você quis. É, eu botei na ordem que eu quis. Na verdade, que não precisa ser o mesmo do Wikipedia, exatamente. Ele falou assim, mas é claro, você acabou de falar no começo que os nossos iam ficar todos diferentes porque cada um põe na ordem que quiser. Bom, então eu posso simplesmente mudar essa tabela aqui, pronto? Então, peraí, peraí, peraí. Mas aí depois, quando você for ver em casa, você não vai entender nada. Então, peraí, ué. E aí, se eu venho aqui, troco essa tabela por outra e pronto. Então, na verdade, quando entra zero e um, sai... Quando entra zero e um, sai... Zero, zero, um, zero. Zero, zero, um, zero. E aí, se você fizer tudo de novo para todos, você acerta aqui a tabela. Deu para entender a moral da história? Porque o que eu queria, na verdade, tanto... O problema é que eu não estabeleci a priori quem que ia ser quem. Já fui fazendo o circuito, peguei do Wikipedia. Mas se você fizer esse exercício de novo, agora você entrar com... Precisa fazer outro ou... Não, né? Deu para entender a moral da história? Mas se você fizer isso de novo agora com outras entradas, você descobre exatamente quem são as saídas. Aí você faz essa tabela exatamente. Uma vez feita essa tabela exatamente, você volta aqui na mensagem inicial, corta de dois em dois, põe no seu circuito, e descobre exatamente se é meia-lua para baixo, para frente, para trás, para cima, e tudo bem? E vê exatamente o que o robôzinho faz. Para a gente não ficar preso nisso, eu vou simplesmente fingir. Vou assumir que você faz o resto, um por um, até o fim. Preenche essa tabelinha inteira. Depois você apaga esse, apaga esse, apaga esse, preenche tudo e descobre que é a tabelinha certinha. Tudo bem? Posso deixar isso para vocês fazerem? Ou pelo menos... Posso encerrar por aqui? Tá bom. Deu para entender esse exercício? Então, esse exercício é só para a gente lembrar. Qual foi a moral da história aqui, afinal? Qual que é a moral da história? Moral da história. Qual que foi a moral da história? Qual que foi a moral da história? Que existem... Alternativas diferentes. Alternativas diferentes com portas lógicas diferentes para executar o mesmo circuito lógico. Certo? O que mais que a gente viu aqui? Que dois bits é melhor do que quatro. O que mais que a gente viu? Que... Que... Wikipedia... Rocks. Tá bom? Beleza. Então, acho que por hoje é... Por essa é só. Só uma... Só uma...